Filho, por que você está vivendo assim? Se esquecer que eu cuido de ti Alma angustiada, mente perturbada Eu vejo tudo, conheço teu mundo, mas filho se acalma Eu já falei que tudo está em minhas mãos Eu quem tomas decisão Filho, por que você está vivendo assim? Sonhos, então filho se anima Preocupa não, eu estou vendo tudo Preocupa não, eu conheço teu futuro Preocupa não, fica tranquilo e se acalma Tá quieta tua alma Eu vou agir na tua causa Preocupa não, eu estou cuidando de tudo Eu já te falei que tudo está em minhas mãos Eu quem tomas decisões Filho, por que você está vivendo assim? Sei o que é melhor pra sua vida Vou realizar teus sonhos Então filho, se anima Preocupa não, eu estou cuidando de tudo Preocupa não, eu conheço teu futuro Preocupa não, fica tranquilo e se acalma Aqui é a tua alma Deus vai agir na tua causa Deus vai agir na tua causa Deus vai agir na tua causa Preocupa não, eu estou vendo tudo Preocupa não, eu conheço teu futuro